O que é o Marcelo? 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 porque eu chamo de mundo real, que é de onde eu venho, de onde eu aprendi. Eu só fui aprender o que é direitos humanos na universidade depois. Então, a minha formação em direitos humanos é na militância de onde eu venho. Também é um pouco importante a gente falar sobre isso, porque eu acho isso central na outra da esquerda brasileira hoje. Como o Aventura disse, é engraçado, porque a principal crítica que a direita me faz, eles não descobriram nenhum ato corrupto, não descobriram nenhum escândalo sexual. Então, apelaram para dizer que eu tenho um grave problema, que eu sou um defensor de direitos humanos. Mas a gente precisa refletir sobre isso, porque uma coisa é o fato de eles dizerem e me acusarem de ser isso. Outra é o impacto real de uma parcela da sociedade, e que tem, e que é uma parcela vítima das violações de direitos humanos, e que não se vê defendida pelos ditos direitos humanos. Onde nós erramos? Onde? O que está acontecendo? No centenário do João Cabral de Melo Neto, quando que a esquerda parou de falar com os severinos e com as severinas? A gente precisa fazer uma reflexão profunda, porque talvez a vitória do Bolsonaro não tenha sido só pelos méritos da extrema-direita, mas também pelos erros da esquerda. E precisamos falar sobre os erros. Então, a minha proposta hoje, ao contrário de que a esquerda goste, e eu também, não é falar dos sonhos. Eu tenho provocado isso, não é tudo isso. A esquerda adora falar sobre os sonhos. Quem não gosta? O problema é que a esquerda deixou de falar dos pesadelos. E a direita fala sobre os pesadelos. E apresenta supostas soluções para os pesadelos. E a gente continua querendo falar só sobre os sonhos. Eu acho que hoje a gente pode falar de alguns pesadelos, até para voltar a sonhar. Falar sobre direitos humanos no Brasil é falar sobre pesadelos. Eu nasci na periferia de uma cidade chamada Niterói, quem é do Rio de Janeiro conhece bem, do outro lado da Bahia de Guanabara, do outro lado da Poça. E nasci na periferia. Nasci em São Gonçalo, num morro chamado Morro de Salgueiro. Depois eu fui para o Fonseca, que é uma barra de periferia. E como toda periferia, um lugar muito marcado pelo tráfico, pela violência e pela violência policial. Primeira vez que eu me organizei como manifestante, me entendi como manifestante, eu tinha 16 a 17 anos. Até lá eu não tinha menor ideia do que era isso. E foi lutando no movimento cultural e comunitário, para que o bairro, que é um bairro grande, tivesse pelo menos um espaço cultural. Porque eu não tinha nenhum silêncio, nenhum teatro e nenhuma biblioteca. O que já é muito significativo de um debate sobre cidades. E esse é um debate que eu acho central para a esquerda, e eu tenho todo o acordo com a minha referência teórica aqui do Boaventura. É na cidade que as pessoas vivem, é na cidade que a esquerda pode se reconectar com as suas bases, com a vida real das pessoas. Disputar as cidades é um ponto estratégico para qualquer sonho de esquerda no mundo, e não é diferente do Brasil nesse momento. E depois disso, enfim, foi um trabalho importante ali, de luta por espaços culturais, eu resolvi ser professor para conseguir quebrar uma lógica de trabalho braçal da minha família e de todos os meus amigos. Eu falei, vou ser professor, porque pelo menos vou ganhar pouco, mas vou ganhar um pouco melhor, e não vou trabalhar só no braço. Essa era uma ideia que eu tinha. E consegui entrar na Universidade Federal Fluminense, e sobre a história, não é fácil entrar em uma universidade pública de um da periferia, e naquela época era muito mais difícil do que depois dos governos do PT, e essa é uma conquista importante, um mérito importante, reconhecendo os governos do PT. Eu comecei a dar aula em presídio. Comecei a dar aula em cárcere, em 1989. Tem muito tempo. Há uma passada grande aqui que não era nascida. Isso não precisa ser dito, porque é constrangedor que a gente. Mas, ninguém precisa fazer assim com a cabeça, porque é desnecessário. Em 1989, eu comecei a dar aula em uma prisão, a gente usava o método Paulo Freire, e que tem muita energuma por aí não entendendo o método Paulo Freire. A gente usava o método Paulo Freire dentro da prisão, e foi uma experiência muito forte de formação. Eu tinha 21 anos na época. Eu me formei como educador dentro do cárcere, dentro das prisões, e onde eu aprendi o significado de direitos humanos. Foi ali que eu aprendi. E lembro perfeitamente, no primeiro momento, que eu pensei mais isso. Foi quando um detento, que eu estava dando uma aula sobre a Revolução Francesa, que dá a aula sobre a Revolução Francesa, dentro do presídio. que é um desafio. Haja criatividade pedagógica. E aí eu falei assim, como é que eu vou falar da França do século XVIII? Os caras estão presos há 20 anos. O mais leve da minha turma estava preso há 20 anos. Como é que eu vou falar da França do século XVIII? Eu falei, vai bater aqui. E aí eu lembrei, e botei liberdade, igualdade e fraternidade. do quadro. Sem dizer do que era, com o significado. E até hoje, não sei se essa ideia foi boa. Porque eu não conseguia sair do tema da liberdade. Eu não conseguia chegar nem na igualdade. Muito menos a França. No século XVIII. Mas, ali, foi uma aula muito profunda. Porque, entre eles, e aí tem tudo a ver com o método do Paulo Freire, de você partir de um saber que cada um tem, qual o saber que cada um dos presos, no caso, os alunos, tinham sobre liberdade. E foi a primeira grande lição que o método do Paulo Freire me deu. Porque eu não sabia absolutamente nada sobre a ideia de liberdade. Talvez um pouco por ter lido Cicília Meirelles, não é? Mas não passava disso. Porque só é possível debater liberdade, no sentido amplo do termo, quando você reconhece o que significa viver sem ela. E isso foi a primeira grande lição ali. E ali eu comecei a entender o significado da luta por direitos humanos. O tamanho da grandeza da luta por direitos humanos em termos, não só humanitários, mas em termos de projetos sociais, de formação humana, de formação social. E falo isso porque é uma curiosidade, mas eu acho que é importante falar dentro de uma universidade. A esquerda não pode mais ter o circuito dos direitos humanos restrito a um entendimento acadêmico. Nós não vamos avançar na luta por democracia se não tivermos a capacidade de fazer com que os nossos programas, com que os nossos projetos sejam projetos de reafirmação dos direitos humanos onde eles são sistematicamente violados. E compreendido por essa população. O Soninho está aqui, foi meu amigo, meu amigo a todos os anos, fez programa de cidade comigo. Eu sempre tive uma frase dizendo o seguinte, a luta política é uma luta pedagógica. ela não pode abrir mão disso. E se eu tinha essa certeza em 2012, hoje, eu tenho certeza que a gente foi pouco pedagógica. Todos nós. Porque nós perdemos batalhas pedagógicas importantes. Uma delas, a luta por direitos humanos. Bolsonaro é um acidente histórico. É, é um acidente histórico. Mas é um acidente histórico que a gente ainda está tentando compreender. A gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente não sabe o que vai efetivamente acontecer. Tem belas análises sendo feitas, estudos importantes, mas muita dúvida, muita incerteza. porque tem muita complexidade. Desfiar essa complexidade é um papel que nos cabe. Entender melhor isso, conversar mais, nos encontrar mais, para falar mais sobre isso, é importante. Tem uma crise civilizatória mundial que não começa e não termina com o bolsonarismo. Nós temos um modelo de capitalismo hoje, que alguns chamam de capitalismo improdutivo, que faz com que oito pessoas acumulem a mesma riqueza da metade do planeta, que gera uma crise civilizatória e estrutural. Isso não é o Bolsonaro que inventa. Isso não é o Estado de Direito que inventa. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Isso é uma crise civilizatória profunda. Nós temos 80 trilhões de PIB, sendo 30 trilhões de paraísos fiscais. Não é falta de dinheiro, mas é excesso de pessoas para o mundo que não é para o mundo mais. Certo, algum dia foi. Mas hoje, efetivamente, a massa de sobrantes é enorme. São muitos os sobrantes. São muitos aqueles que não servem para nada. não é nem mais, talvez, o clássico conceito de exército industrial de reservas. Porque não é reserva. Precisam ser destituídos de existência. Precisam ser anulados. Precisam ser coisificados. não podem sequer serem entendidos como humanos para terem direitos. Então, o problema não é a negação de direitos. A luta por direitos humanos é outra do mundo de hoje. Ela não é só uma negação de direitos, que a esquerda fala muito sobre isso e fala corretamente. É uma negação da humanidade. é uma etapa anterior. Você nega a existência ou reconhecimento humano. Tem uma ruptura ética. Um setor grande de sobrantes, pelo menos. Esses sobrantes, vocês vão poder dar vários endereços. Vocês vão poder chamar de ciganos. Vocês vão poder chamar de migrantes. Vocês vão poder chamar de jovens favelados no Rio de Janeiro. Tem vários endereços num mundo globalizado. Mas são muitos os sobrantes. É preciso ter uma ruptura ética. E aí, o debate de hegemonia, caro ao grandes, é fundamental para que a gente entenda hoje de que base essa extrema direita hoje busca hegemonia para fazer com que a luta por direitos humanos seja ela em si criminalizada. E não só. o seu conteúdo. E não só aquele violado de direitos humanos. E não só o pobre, preto, marginalizado, ou gay, ou seja, o povo que você direcionar isso. Não. A luta em si de defesa, ela é criminalizada. É preciso entender esse mecanismo de hegemonia. Este mundo improdutivo, esse mundo para poucos, esse mundo concentrado, fez com que setores antes, mesmo liberais, que dialogassem com a democracia, muito facilmente dialogam com a não-democracia. A democracia hoje não é algo que é impossível de vivermos sem. A democracia é um bem que nós podemos perder. nós vamos tratar a democracia como um instrumento que nós podemos perder. A democracia não é um bem natural. Não é? O Brasil hoje vive, e eu tenho usado esse conceito, não falei isso com boa viatura ainda, se eu estiver errado, você me corrija depois. hoje. Mas, o Brasil hoje vive uma experiência de democracia totalitária. E eu gosto de ser, porque eu já estou me prevenindo da porrada que eu sempre ganho. Estou com o mundo do que eu falo, eu sempre ganho. mas, enfim, por que a democracia totalitária? Bolsonaro foi eleito. Aí já nasce uma polêmica agitense. Bolsonaro foi eleito por um processo, é que foi manipulado, eu sei. Eu concordo. Mas teve um golpe contrativo. Eu sei. Eu concordo. Estiva em todos os palanques contra o golpe. Em todos. Antes do que sobe, por exemplo. Estiva em todos os palanques. Estiva em todos os palanques na defesa do Lulario. Estiva em todos os palanques que tinha que estar. Estiva em todos o lado certo, ainda bem. Agora, o Bolsonaro foi eleito. Um processo que é marcado por tudo que a gente sabe. Depois a gente pode falar sobre o significado do WhatsApp, o que isso significa, os limites dessa democracia. Mas o que a direita usa é o seguinte, ele ganhou a eleição. Quando eu divulguei o cartaz, que aliás ficou lindo, quem fez, parabéns, daqui, na mesma hora, porque a direita entra na minha rede, eles não... Imagina, vocês não deixarem paz, né? Eles entram na minha rede. Como assim você vai ter de debater a democracia? Tem democracia, o Bolsonaro foi ele aí. Né? Já pensando nisso, é uma democracia totalitária. Por que eu chamo democracia totalitária? Porque reduz a democracia ao processo eleitoral. e reduz ao processo eleitoral absolutamente marcado por inúmeros vícios que nós não controlamos. E cada vez menos controlamos. Cada vez mais submetidos a regras e mecanismos que nós não controlamos. Mas a redução da democracia, a ideia de que tem democracia porque tem eleição, é um projeto. É um projeto de poder. E o governo é absolutamente totalitário. Restringe direitos, inviabiliza a cultura, fecha escolas, acaba com a pesquisa. São medidas de um governo absolutamente totalitário. Né? Se um ditador governasse o Brasil, vamos imaginar que isso fosse verdade? Né? Se um ditador governasse o Brasil, em hipótese, né? Se um ditador governasse o Brasil, tomaria o número de medidas que um presidente eleito tomaria. isso está garantindo a democracia porque houve um processo eleitoral? A gente precisa debater isso. A gente precisa aprofundar o debate sobre a democracia. Mas aí tem um problema, que é o que nos leva a um debate mais profundo sobre direitos humanos. E eu não aceito fazer o debate sobre direitos humanos fragmentado. Essa é uma armadilha que eu não vou cair nunca no mundo. Eu sou militante de direitos humanos desde os meus 17 anos. Eu tenho 52. Eu tenho uma história muito longa da luta por direitos humanos. E trabalhei em lugares que pouca gente trabalhou. Trabalhei dentro do cárcere, trabalhei nos lugares mais invisíveis. Negociei rebelião, tive momentos mais... Negociei dezenas de rebeliões no Rio de Janeiro. Dei aula pré-vestibular em favelas em momentos de conflito. Para a maioria é na ponta da ponta da ponta. Não dá para fragmentar a luta por direitos humanos. A luta por direitos humanos é luta de classe. A luta por direitos humanos é luta estrutural. A luta por direitos humanos é uma luta de modelo de sociedade. unifica todas as lutas identitárias. E elas são importantes em si, mas elas são importantes também porque elas precisam ser globais. Elas não podem perder o caráter de classe e de um projeto de sociedade. Senão a gente cai em uma armadilha muito perigosa para todos nós. E começamos a buscar e construir inimigos onde não podemos ter. Isso é um erro brutal. Falo disso com muita tranquilidade. Por que a luta por direitos humanos se torna central nesse momento de democracia totalitária? Porque a negação da ideia de sociedade para uma parcela passa por uma disputa de hegemonia de qual sociedade. E aí tem um elemento que é decisivo que é a produção de medo. O medo é o sentimento, é a emoção humana mais forte que a gente tem. E o medo pode ser lindo. Eu posso, inclusive, ter o direito de querer ter medo. O medo sensibiliza, o medo pode provocar determinados sentimentos muito humanos, como a nostalgia, como, enfim. O medo não é um problema em si, mas o medo é um instrumento cada vez mais forte na política. A produção de medo faz com que se gere necessidade de proteção. a produção de medo define de quem que eu tenho medo, do que que eu tenho medo e onde eu tenho medo. Eu não sei bem, no Rio de Janeiro, medo de que que eu tenho, mas sei de onde ele vem e a cor que ele tem. Eu lembro de uma matéria de um jornal importante, no Rio de Janeiro, não vou dizer qual é o jornal, só tem um. Mas, tem uma matéria importante desse jornal que diz o seguinte, bombas e tiros amedrontam a noite do Rio de Janeiro. Manchete. Subtiro. Vizinhos dos morros não concedem sair de casa. E aí vem a matéria. A matéria inteira era com entrevistas de pessoas que moravam na proximidade do morro. Não tinha nenhuma pessoa do morro entrevistada na matéria e diz a gente, o que aconteceu no morro? Este sentimento de medo existe no morro? Não, 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 não. O sentimento de medo é em relação ao morro. Não é um sentimento que exista no morro. Dá para entender? E isso é muito forte. Isso é pedagógico. Nós precisamos sentir medo do morro. Nós não podemos admitir que um sentimento humano tão poderoso exista no morro. O morro não pode ter medo. Porque se o morro tem medo é o humanismo. É o me igualo. Eu tenho identidade ética. e eu não posso. Tem que ter ruptura porque tem que haver medo do morro. Isso é o medo de casa. Isso é o medo de um projeto de sociedade que está acontecendo. Que envolve a questão racial, que envolve a questão social, que envolve a estrutura econômica, que envolve o projeto de poder, que envolve tudo isso. Tem uma outra matéria do mesmo jornal que dizia o seguinte. Baístas, essa é a melhor. E é uma pena porque eu guardei essas vezes os jornais. Eu esqueci. Eu tenho a minha chuta, já está amarela. Eu mostro tudo quanto eu olhado. Que é maravilhoso. Baístas se surpreendem com meninos... Baístas se surpreendem com menores que moram no bueiro do calçadão. Baístas se surpreendem com menores que saem dos bueiros do calçadão. Ela é essa, o título. Aí você vai ver a matéria, a matéria tem a página inteira, eram crianças, todas com menos de 10 anos, que moravam num bueiro, aqui é bueiro, 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 moravam num bueiro do calçadão de Ipanema. O problema é que era um bueiro em Ipanema. Porque se esse bueiro fosse em Bangu, não teria nenhum problema. O problema era em BTU do banheiro, do bueiro. e a matéria inteira era entrevistando os banistas, os frequentadores da praia que se assustavam quando saiam uma criança do bueiro. Essa matéria é de um nível de brutalidade. Não tem uma linha, uma linha da matéria que diga, por exemplo, o nome de alguma daquelas crianças. A desgraçada da repórter foi incapaz, foi incapaz de chegar e perguntar o seguinte, vem cá, oi, quem é você? De onde você vem? Você nasceu nesse bueiro? Ou em algum momento você teve uma flor chamada mãe? Você já teve escola? quantos anos você tem? São perguntas que poderiam em algum momento passar na cabeça de alguém. Deveria, num descuido, tratar como isso, tratar como gente. Mas não, não pode, porque não pode ser gente. não pode ser gente. A gente precisa defender a redução da idade penal. A gente precisa dizer que o grande problema da violência no Brasil é o jovem pobre. Mesmo que todos os números mostrem que o Brasil é um dos lugares que mais se mata jovem pobre no mundo inteiro. são 65.602 homicídios em um ano. Dos quais 35 mil homicídios de jovens. Qual é o país do mundo que matou 35 mil jovens em um ano? Me digam. Em guerra, que matou 35 mil jovens em um ano. O Brasil dos quais 70% deles negros. De baixíssima escolaridade. Mas nós não podemos esquecer, esquecer, esquecer isso que eu falei. Porque se a gente fala isso, a gente humaniza a verdade. A gente trata do problema que não é só do menino que morreu ou da mãe que enterrou. Esse problema passa a ser meu, passa a ser boa metadeira, passa a ser seu, 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 e não é. É preciso criar uma enorme indiferença. E para criar essa indiferença, é preciso criminalizar esses movimentos e criminalizar essas pessoas e criminalizar a ideia de direitos humanos. Porque é preciso que no Brasil, em toda reunião familiar, a gente tenha sempre um tio que fala assim, direitos humanos é aquele negócio de defender bandido, não é? Todo mundo tem um desse na família. A ideia de que direitos humanos é quem defende bandido, que é tão fortemente dito nos setores populares das grandes cidades brasileiras, é algo que a gente precisa destrinchar, é algo que a gente precisa entender. Quem é bandido? De onde vem a ideia de bandido? Bandido é quem cometeu o crime. É isso? Não. Não tem nenhuma relação com o crime. Não tem nenhuma relação com o crime. Bandido tem a ver com cor de pele, tem a ver com endereço, tem a ver com território. Bandido tem a ver com produção de medo. Eu trato ou considero bandido todos aqueles que não são iguais a mim. É o que Luiz Eduardo vai chamar do outro. Mas aí, sobre o outro, nasce um elemento que eu começo a concluir que é o elemento subjetivo, histórico que a direita brasileira se apropria muito bem. O Brasil não resolveu a questão da escravatura. A República Brasileira não teve como problema superar a monarca. Isso é uma bobagem. Até porque tem monarca eleita, deputado federal. E o meu vizinho foca, para azar meu. Mas enfim, o que é a verdade? A questão central da República Brasileira é que nunca se livrou da escravidão. A República Brasileira nunca se livrou da escravidão. O chamado porta do não retorno, que era quando se chamava os portais da África por onde os escravos passavam, que é um nome muito forte e que nos deve provocar reflexão, chamada porta do não retorno. se passavam por essa porta antes de entrar no chamado navio neleiro, ou no tumelo, que é apropriado inclusive o nome. Porta do não retorno. Quantas são as portas do não retorno que nós temos hoje? O sistema penitenciário, por exemplo, eu acho que deveria chamar porta do não retorno. O sistema penitenciário brasileiro é a porta do não retorno. Não tem retorno. Não me venha com esse debate de ressocialização. Isso é um mito da sociologia americana. É uma bobagem. As prisões são grandes, de muros altos, nem para que alguém fuja. É para que ninguém veja o que tem lá dentro. A prisão é alta, os muros são altos, para que a gente não enxergue. As prisões são uma prova de amnésia coletiva. E a sociedade hoje pede quem é penas maiores. Esse é um debate que está colocando. e forte e vira propaganda de segurança pública. Porque aí nasce o problema grave. A esquerda lutou muito para universalizar saúde e conseguimos com toda a precariedade que tem. O SUS é um elemento muito importante e de concepção de saúde muito rica em todas as precariedades que tem. mas é um avanço. Lutamos muito pela ampliação da educação pública e toda a precariedade que tem. Nós só não conseguimos fazer com que a esquerda entendesse a necessidade de garantia para além de educação para além de saúde da democracia. Porque para a parte grande da esquerda nós comeremos o mesmo erro se é que é erro da direita. tratamos a democracia como um processo eleitoral. E não entendemos que sob vários territórios uma passada significativa das cidades não tem democracia. Quem está sob o domínio do tráfico ou sob o domínio da milícia pode ter um médico de família pode ter uma escola pública pode ter uma creche tudo precário mas não tem democracia. Mas não tem democracia. Você não pode por exemplo namorar uma pessoa menina ou menina de uma favela ou que seja de uma facção de pobre. Não pode. Mesmo que não tenha nada a ver com o tráfico. Se fizer isso pode morrer. Por exemplo não é democrático essa vida ou é? Você não pode usar determinada cor de roupa dependendo do lugar ou da facção. Se for na área de milícia você não pode pintar o cabelo. Os meninos que gostam de descolorir o cabelo em área de milícia não pode. não pode. Que setores da esquerda fizeram sério de edades sobre segurança pública? Abriram mão. Lutamos pela terra lutamos pela saúde lutamos pela educação mas achamos que segurança era um papo da direita era um papo de repressão e a esquerda não conseguiu propor um modelo de polícia o que é que quer para o sistema penitenciário o que é que pensa da justiça criminal esse é um debate feito exclusivamente pela direita e assim a gente tem que ter a eleição falando em segurança ou não foi? Não venha dizer que o Bolsonaro ganhou a eleição porque era antitetista tinham vários na fila na frente dele né Bolsonaro ganhou a eleição por se colocar como um antissistêmico mesmo sem ser ele sempre foi um esgoto do sistema mas 28 anos ele frequentou o ralo do sistema foi um esgoto do sistema no tempo que deu olha por onde ele passou o que fez 28 anos dentro do Congresso Nacional que importância tem o Bolsonaro como deputado mas ele ganha eleição por ser antissistêmico por negar a política e nega a política fundamentalmente falando de segurança pública e de fim dos direitos humanos esse é o ponto central para a gente entender a vitória da extrema do direito brasileiro como a gente derrota a extrema do direito brasileiro que é conquistando as cidades radicalizando a democracia no sentido de fazer com que ela não seja um projeto do passado a nossa democracia não mora em nenhum lugar do passado não há democracia a ser resgatada no Brasil há uma democracia a ser inventada e construída não tem democracia que mora em algum endereço do passado porque a gente tem que provocar um novo processo democrático que não seja só eleitoral que entenda o que significa numa cidade viver sobre a área de milícia e enfrentar e fazer um debate sobre segurança pública com o programa e com setores disputar os setores da polícia disputar os setores da segurança pública fazer com que as pessoas entendam que segurança pública é algo tão sério que não é um debate de polícia mas um debate de modelo de sociedade o que significa uma sociedade protegida não é uma sociedade de segmento do medo não é uma sociedade que produz medo eu visitei muitas cidades aqui eu estou de férias não sei se vocês perceberam visitamos várias cidades muitas cidades que a gente visita aqui que são lindas são elas muradas não é isso? as cidades históricas de Portugal são todas elas muradas os muros da cidade que são da origem da cidade eram para proteger a cidade dos seus inimigos de fora os muros da cidade hoje cada vez maiores protegem dos inimigos que a cidade produz dentro quem são os inimigos que a cidade produz dentro? eles estão no nosso projeto de democracia? eles estão com a gente construindo esse projeto? ou não? ou a gente vai contar com eles somente no processo eleitoral? esse é o desafio que está colocado ou a gente entende que a luta por direitos humanos é uma luta estrutural de classe que pode redefinir o papel da esquerda no conjunto da sociedade ou a gente vai demorar algumas eleições até estabelecer a democracia obrigado obrigado a todos Obrigada.